Tum 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 Tum, mexe, mexe, mexe Tum Tum Tum, mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e é assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carrossel é assim Repete! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carrossel é assim Oh, 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 ooo Legenda Adriana Zanotto